Nós começamos a edição de hoje com imagens da operação Midas deflagrada ontem pela Polícia Civil para trazermos mais atualizações sobre a situação dos envolvidos que foram presos na noite de ontem. Você lembra-se, lógico, dessa operação ontem? Milhares de policiais estiveram por todas São Sebastião do Paraíso na região. O alvo dessa operação foram algumas garagens de veículos aqui em São Sebastião do Paraíso. As prisões ocorreram por volta das seis e meia da manhã e após serem ouvidos na delegacia, após prestarem depoimento, os indivíduos presos na noite, aliás, na manhã de ontem, foram encaminhados para o presídio de São Sebastião do Paraíso no período da noite. Informação que nós confirmamos agora há pouco com a Polícia Civil de Minas Gerais. Os indivíduos presos nesta operação foram conduzidos ao presídio na noite de ontem. Todos os indivíduos que tiveram a sua prisão decretada pela Justiça e que foram presos ontem, os 11 alvos desta operação já estão no sistema carcerário de Minas Gerais, já estão no presídio de São Sebastião do Paraíso, onde ficarão à disposição da Justiça, que deve ter agora os próximos passos tanto da investigação como também dessa operação. Então, reforçando a informação, após serem ouvidos durante todo o dia de ontem, os alvos da operação que tiveram mandado de prisão preventiva expedido pela vara criminal de São Sebastião do Paraíso, ficaram na delegacia e logo à noite foram conduzidos e já estão integrados ao sistema prisional de Minas. Eles estão no presídio de São Sebastião do Paraíso, informação exclusiva da Líder TV. Nós acompanhamos ontem, durante todo o dia, essa movimentação na delegacia. Inclusive, no Líder Notícias, nós ainda fazemos a atualização do caso com a equipe na porta do presídio ao vivo no link do jornal e não tinha sido ainda feita a integralização desses indivíduos ao sistema prisional. Pouco após o Líder Notícias de ontem, eles chegaram ao presídio e foram integrados ao sistema carcerário.